Chamo o coveiro É o RD da 17 Pra fazer um sucesso com as novinha Chamo o coveiro Chamo o coveiro Pra enterrar Vou enterrar Chamo o coveiro 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 Chama o covê Essa cova tá funda Terramo rato e terramo fim 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 Cachão Cachão Eu amo cove, amo coveiro Eu amo coveiro Eu amo coveiro Eu amo coveiro Eu vou enterrar Vou enterrar Eu vou enterrar É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas